Como que você vê, depois de ter feito a formação, a hipnose transformacional, essa metodologia que eu trabalho muito também, como que você acha que isso pode acrescentar para o trabalho de um constelador ou de um administrador? Me fala um pouquinho, como que você juntou tudo isso? Eu acho que a hipnose tem um trabalho fundamental quando a gente fala de empatia de pessoas. Porque a hipnose mostra muitas técnicas para você conseguir gerar confiança e principalmente conseguir acessar algumas informações. É um termo que não sei se existe, mas eu falo muito, que é a falta de escutatória das pessoas. Todo mundo treina oratória, mas escutatória é fraca. E a hipnose mostra que a escutatória é importante. Que a gente precisa entrar nos critérios das pessoas e como que a gente agrega isso à conversa. Então, para mim especificamente, a hipnose ajudou muito para eu conseguir acessar alguns problemas. Via de regra, não sei o que os psicólogos e terapeutas falam, mas o primeiro problema que o cliente traz para dentro do consultório não é o problema real dele. Então, para a gente arrancar esse problema, a gente precisa gerar um nível de confiança, um nível de empatia. E a hipnose para essa ferramenta, para mim, foi fundamental. Eu não faço atendimento só de hipnose. Eu uso a hipnose como ferramenta para conseguir fazer os meus atendimentos. E para isso, a hipnose é fundamental. E até um ponto que você trouxe aqui, talvez tenha alguém que está ouvindo, que é psicólogo, talvez tenha uma visão mais cartesiana e pensa assim, nossa, mas isso é muito místico. Me fala um pouquinho, até para quem está acompanhando aqui, por que existe tanto preconceito em relação à constelação familiar, ou talvez até em relação à hipnose também? O que você acredita que fundamenta esses preconceitos e faz tantos profissionais do desenvolvimento humano quererem até se afastar ou falarem mal da constelação, ou o que seja da hipnose, ou de outros tipos de terapia? Eu acho que o principal da constelação em si é porque eles acusam ser uma pseudociência. E a brincadeira que eu falo para eles é assim, vocês olham para mim e falam que eu sou um pseudoalemão? Não, porque eu não sou alemão e porque eu nunca me propus a ser um alemão. A constelação familiar também parte do lugar que ele não se propõe a ser uma ciência, porque ele parte do lugar completamente oposto da ciência. Então a ciência, você pega todo o seu arcabouço teórico... O Berti, inclusive, era filósofo. É, o Berti era padre, missionário, ele fez ordenação, ele fez missão nos cinco continentes. Então ele começa como modelo de terapia, mas ele evolui muito para um modelo de filosofia. E chamar a filosofia de ciência também a gente pode considerar um erro. E as pessoas falam muito do problema da pseudociência para a constelação e eles partem de pontos muito diferentes. A ciência, ela pega o seu arcabouço teórico inteiro, você cria uma hipótese em cima de algo e você testa. E depois você fala se é verdade ou se você refuta. A constelação, a gente parte do lugar vazio. Então a gente primeiro tenta conectar com o ser que está na sua frente para ver como que ele reage, para ver como que a gente consegue conectar com emoções, com outras coisas. Então a gente não parte de alguns preconceitos e a gente parte de, por exemplo, eu faço um movimento aqui e eu vejo como você reage. E aí a partir dessa reação a gente vê como que a gente começa a estreitar os laços. Então a gente trata muito mais frame a frame do que a ciência que já faz um plano e ele tenta cumprir esse plano com previsibilidade. A constelação, ela faz muito mais no campo perceptivo da coisa. E eu acho que as pessoas, elas têm procurado pouco discernir isso. Que a constelação, ela não é pseudociência porque ela não é ciência. E tampouco é ciência. A gente talvez usa um pouquinho do arcabouço teórico da ciência para conseguir explicar alguns fenômenos. Mas não que isso seja do arcabouço da constelação. A constelação, ela parte do lugar de olhar para as relações. E é só isso. Tornar as relações leves. Aí depois como a gente vai explicar como que aquilo se gerou na infância, aí talvez a gente use algumas filosofias, algumas outras técnicas, algumas coisas da ciência. Mas num primeiro momento, o constelador, ele parte do vazio para ver como que a gente está lidando, se a relação tem tensão ou se ela está mais leve. Muito legal isso que você falou. E até para complementar, eu vejo muita gente criando regras, seja para constelação ou mesmo para hipnose, e falo, nossa, se a pessoa tem isso daqui é porque aconteceu aquilo ali na infância dela. Exemplo, se a pessoa tem uma gagueira é porque na infância dela ela sofreu um trauma de o pai bater nela. Ou porque se essa pessoa é obesa é porque na infância dela ela foi abusada. E não necessariamente isso é verdade. O que você tem para falar sobre, às vezes seja constelador ou algum tipo de terapeuta que crie esse monte de regra? Como você vê esse tipo de questão dentro da terapia? Na sua visão, Léo? A constelação até bem pouco tempo, a gente tinha muito pouca literatura. Era praticamente só a literatura do Bert. Hoje a gente já tem consteladores que estão publicando seus livros e estão desdobrando algumas coisas a mais. Mas o Bert não escrevia tanto os livros. Ele escrevia mais livros de pensamento, não eram livros teóricos. Então os livros que tinham disponíveis para a gente eram transcrições de eventos que ele fazia. Então uma intervenção que ele fazia um a um com as pessoas olhando ele falava uma frase que tinha efeito para aquela pessoa que estava na frente dele. E o que algumas pessoas têm feito, alguns consteladores têm feito é pegando isso e transformando isso em regra. E isso aí que dá problema. Porque de fato os problemas podem vir de várias raízes diferentes e não cabe a gente ficar tentando fazer a previsibilidade. Reforçando inclusive o estereótipo da pseudociência. Mas se você for pegar os livros de Bert na ordem mesmo você vai ver que a primeira linha de pensamento dele e a última linha de pensamento ela foi evoluindo ao longo do tempo. Mesmo dentro dos eventos. Então quais são os livros mais conhecidos? O do começo da carreira dele. Porque são os primeiros que falam das primeiras teorias, das primeiras três leis. Mas ele foi evoluindo muito o jeito de pensar e o jeito de abordar as questões. E aí quando você pega consteladores que viveram com o Bert e que hoje trabalham muito seriamente no Brasil e que fazem o desdobramento disso a gente vê mais teoria que ele vai refutando cada vez mais esse tipo de coisa. De tentar generalizar as coisas. De fato cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A gente vem de contextos diferentes. E não faz o menor sentido a gente querer generalizar e falar que um tipo de trauma serve só para isso. Mas infelizmente é isso que a gente vê em muitos consteladores. Uma coisa interessante, até é legal pensar sobre as pessoas podem mudar, inclusive de opinião. Seja o Bert ou qualquer pessoa. Inclusive pensar, nossa, o Bert Heger escreveu sobre isso e então aquilo que ele escreveu estava errado há 50 anos atrás e de repente eu tenho que continuar julgando ele por algo que talvez nem ele tenha aquela ideia a mais. Um exemplo disso na própria psicologia e que também tem muito isso de considerações sobre ser uma pseudociência é a própria psicanálise. Se for olhar a psicanálise, muita gente que principalmente trabalha com terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento vai olhar para a psicanálise e dizer muito da psicanálise ser uma pseudociência. Mas curiosamente a psicanálise é bem aceita no meio acadêmico dentro da psicologia porque foi dali muito o berço da psicologia. Freud foi um dos grandes precursores da psicologia. E se for ver, tem várias ideias do próprio Freud que também são muito patriarcais, muito machistas até em determinado momento. Se você perceber, tem coisas que o Freud diz que hoje seriam consideradas crime. E talvez tem momentos da vida do Bete que provavelmente, dado aquela situação que ele estava vivendo, o contexto cultural, aquilo era o que tinha de informação de acordo com a cultura e que ele mesmo vai amadurecer. Não só ele, os próprios consteladores. Eu gosto dessa ideia de pensar naquela teoria não sendo somente algo fixo e que pode evoluir. Isso inclusive é trazer maturidade para essa evolução. Para que o Léo possa questionar alguns princípios que estão ali e melhorar aquilo. Foi isso inclusive que eu fiz com a própria maneira de enxergar a hipnoterapia e a hipnose. Enquanto que antigamente olhava-se para a hipnose, se você procurar no Google agora, quem quiser procurar vai ver que tem ali definições de hipnose que diz sobre ser um estado alterado de consciência ou definições que são diferentes da definição que eu comecei a trazer, de olhar como a ideia de que nós vivemos em um estado de hipnose, isso acrescenta. E eu achei muito legal você falar sobre a literatura estar se modernizando cada vez mais, acrescentando, evoluindo. E aí vem um ponto também que é curioso, porque o próprio CRP, Conselho Federal de Psicologia, tem vários pontos contra a constelação e curiosamente não tem esses pontos contra a psicanálise que também tem um monte de ideias que não são ciência. Quando você chega e fala, seja do complexo de édipo, ou seja de atos falhos, ou outras coisas mais que não estão sendo testadas cientificamente, mas que é uma abordagem terapêutica que é muito rica para se estudar e aprender mais sobre a mente humana, mesmo que a pessoa não for ser um psicanalista ou não for trabalhar com constelação familiar, é interessante entender mais sobre essas abordagens para acrescentar no processo de trabalhar com outro ser humano. Como você falou, você trabalha às vezes dentro de empresa, você usa da constelação, você usa da hipnoterapia, você usa de outras ferramentas, da própria administração em si, e isso potencializa o resultado. Eu, particularmente, eu gosto da ideia de não se prender em caixas, até porque, mesmo eu sendo extremamente a favor da ciência, eu defendo a ciência, eu sei que a ciência sempre está atrasada em relação ao mundo real, porque algo para entrar na academia, para ser validado, talvez 5, 10 anos depois, ele já está ultrapassado. Quando sai um artigo científico sobre algo, aquele artigo científico sempre vai ser atrasado em relação ao que está acontecendo ao mundo real. Se fosse para pensar isso em relação à tecnologia, olha a inteligência artificial, toda a mudança que existe no mundo, um artigo científico que sai hoje, publicado hoje, na realidade, ele está refletindo o mundo de 5, 10 anos atrás. Então, eu gosto de trazer esses questionamentos, mas sempre reconhecendo a importância da ciência, que é extremamente importante, mas pensando em não desconsiderar por que que, seja a psicanálise, seja a constelação, conseguiu tantos adeptos e que, ao invés de jogar tudo em uma sacola só e falar que a constelação é ruim, ou a psicanálise é ruim, ou aquilo é ruim, vamos pensar o que tem de bom ali que é importante olhar e conseguir pegar, que tem pessoas também fazendo um trabalho sério, um trabalho ético, e que isso está transformando a vida de muita gente. E, da mesma forma, eu percebo que tem algumas pessoas que vão criticar, seja o trabalho de quem trabalha com constelação ou outro tipo de abordagem, que não está se propondo em fazer uma ciência tradicional, mas que essas pessoas, curiosamente, acabam usando de experiências anedóticas também para ir contra, de pegar uma pessoa que teve uma experiência ruim com a constelação e negligenciar milhares de outras que tiveram uma experiência boa. Então, se quiser, eu acho até interessante, se quiser falar sobre a constelação, seja contra ou a favor, é interessante não enviesar de, nossa, essa pessoa teve uma experiência transformadora e eu vou falar só sobre ela, ou essa pessoa teve uma experiência ruim e eu vou falar só sobre ela. E aí, trazer, se quiser fazer pesquisa, então vamos fazer pesquisa com um número maior. e eu quero ouvir de você experiências positivas que você já teve. E olha, pessoal, quando eu estou falando experiências positivas, é importante, eu gosto de falar sobre isso. É uma experiência anedótica baseada nas experiências do Léo. Só que, como o Léo já atendeu muita gente, ele provavelmente, durante a trajetória, pode ter pessoas que não gostaram da experiência de passar pela constelação e teve gente que amou. Só que não é por causa da constelação em si, porque tem gente que não vai gostar da terapia. Você pode pegar uma metodologia mais tradicional que for, que tem gente que não vai gostar de fazer terapia. E tem gente que vai ter um resultado muito maior trabalhando questões familiares e pode se identificar mais.